Bom dia, Cinderelos e Cinderelas, Mortandelos e Mortandelas e Platinovskis e Platinovskas, cê tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de Last Sland. Galera, lembrando que esse vídeo aqui é a continuação do de ontem, bem? O vídeo de ontem tá aqui na descrição do vídeo, o link, viu? Corre lá assistir Platinovskis. Lembrando vocês, galera, que eu criei uns vídeos engraçados aí do Mission Evil, tá bom? Então corre aqui, ó, no YouTube Shorts, tropa. Vai aqui no canal mesmo, só ir lá na opção Shorts e você já vai assistir bem os vídeos engraçados e comenta no vídeo, galera, pra mim saber o que você achou, tá? Pra mim saber a sua opinião, pra saber se eu posso continuar trazendo esse vídeo, esse tipo de vídeo engraçado ou não. Beleza, tropa? Então coloca seu comentário aí, deixa seu like no vídeo, porque vai ajudar muito aí eu descobrir como que vocês estão reagindo a esse tipo de vídeo, tá bom, tropa? Então esses vídeos aí eu vou postar de vez em quando, assim, aleatório, né, tropa, no YouTube Shorts. Então eu preciso saber a opinião de vocês, tá bom? Então, é, outra coisa também, galera, eu criei um Instagram, tropa, do canal, tá bom? Um Instagram do canal. O meu canal, é, o meu Instagram privado, tropa, vai ficar privado. Quer dizer, o meu Instagram, é, pessoal vai ficar privado, tá bom, tropa? Então vocês não vão mais conseguir ter acesso a ele, tá bom? É, então eu vou criar um Instagram aí do canal, tá, tropa? Ex-público do canal, pra poder diferenciar um pouco as coisas, né, tropa? Separar as coisas ali, tá bom? Então vai ficar, é, um Instagram próprio do canal aí. Lembrando que o, o link do Instagram também já vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então corre lá e segue o Alfa também. Ah, bamba! Ó, aqui já chegou a parte do Titânio, né, tropa? Bom, e aqui eu acho que já é a parte do loot. Eu imaginei que tivesse no segundo andar, galera, só que eu ainda pensei, ah, esse trem vai tá lá no terceiro andar. Só que só tem meia parede na parte de cima, tropa. Então eu imaginei, eu coloquei essa fogueirinha pro lado de fora, né, tropa? Eu imaginei, a fogueirinha, é, pode tá, a fogueirinha indicou que o gabinete tá meio no canto de cá, né, tropa? Do lado de cá. Então eu pensei, o gabinete tá pro lado de cá. Só que se eu raidar no meio, eu consigo raidar tanto a parte de cima, o andar de cima, né, quanto o andar de baixo. Então, tropa, tanto o andar de cima e o de baixo, eu consigo raidar ao mesmo tempo, se eu começar a raidar pelo meio. Foi por isso que eu comecei a raidar direto no meio aqui, tá bom? E como vocês viram ali, né, tropa, eu consigo colocar a bomba entre as duas paredes. Ou seja, se eu raidasse por cima, eu não ia conseguir colocar a bomba na parte de baixo, né, tropa, quebrando as duas. Aí como eu raidei no meio, eu consigo quebrar, parece que tá uma meia parede aqui em cima, tropa, de ferro? Caraca, tropa, olha ali! Será que o gabinete tá ali, tropa? Bom, vamos ver. Ah, vamos! Caraca, tropa, é, o luxo tá aí em cima mesmo, galera, como eu falei pra vocês, vai tá no terceiro andar? Oxi! Achei que o carinho tinha ficado online, tropa, eu falei, pronto, já era, bem, acabou meu raid. Latina e Frizz fez eu gastar minhas bombas e ficou online, né? Mas pelo jeito não, tropa, foi um rastreador ali que acabou me matando. Bom, galera, pelo jeito eu não consigo subir aqui não, galera, ó. Se eu quebrar aqueles coisas ali, se não tivesse a estante, né, tropa, eu consigo... Opa! Dinamite, boa! É, galera, aqui vai tá o loot mesmo, no terceiro andar. Mas se eu raidei de cima pra baixo, tropa, ia dar na mesma, né? É, mas eu poderia, se o loot tivesse na parte de baixo, tropa, teria até sorte, né? Raidei pela parte de cima, ia ter sorte do loot estar no meio. Quer dizer, do loot estar no terceiro andar, né? Mas se eu errasse, aí eu tava de lascado, tropa, ia gastar a bomba à toa. Ia faltar a bomba até, na verdade, né? Faltar não, né, tropa, porque eu tenho o outro gatinho da Ultracon também, que o outro gatinho tá full loot também, tá? Abamba! Beleza! Tá quase quebrando já, ó. É, e a de baixo não quebrou, galera. Mais uma, pronto. Abamba! Mas tá de sacanagem isso aqui, né? Não é possível. Mas faltou uma C4 ainda, galera, que isso? Ó o lag! Bom, ninguém apareceu no report ainda. Ainda bem, né, galera, porque eu acabei morrendo pro rastreador ali, coisa que não deve acontecer, viu, tropa? Quando você tá raidando alguma base grande, assim, de algum clã, tem que ficar cuidando muito, porque geralmente essas bases, elas ficam marcadas pra outro clã raidar, né, tropa? Então algum outro clã fica marcando a base pra poder raidar. Então se você começa a ficar morrendo no rastreador, esse tipo de coisa ali, ó, abamba! Você tá meio que sinalizando pra outro clã. Mentira, tropa! É, galera, ó, tá vendo? Ainda bem, tropa, que eu não raidei pela parte de cima. Eu ia pegar o loot, só que o gabinete ia estar na parte de baixo, ó. Tá vendo, tropa? É, meu amigo platinó, isso que eu falei pra vocês, galera. Eu tava dando muita bobeira, tropa, no outro servidor lá, de ficar raidando base sem prestar atenção na base, né, tropa? Só que essa daqui eu preci bastante atenção, galera, porque eu pensei, é base de titânio, né, bem? Então se eu errar o loot aqui, tropa, se eu errar onde tá o loot, se eu errar onde tá o gabinete, aí eu tô, né, naquele lugarzinho, né, Platinóvski? Ó, galera, uma dica pra vocês aí, Platinóvski, principalmente pra quem joga solo, né, galera? Quando você tá, é, numa base que enche a mochila, ó, pega a madeira, coloca pra fabricar a fogueirinha, a pó, o sufuro e o carvão, você já coloca pra fabricar a pólvora, ó, o refinador de titânio, ó. Eu vou ver se eu, se eu consigo carregar aqui, tropa. Galera, é o seguinte, tem, é, quatro, três gabinetes pra lá de fora da base, tá? E como vocês podem ver ali, ele tá bem pertinho da base, e também ele tá com o roof puxando pra base, tá? Então eu não posso quebrar esse gabinete principal da base agora, galera, que se eu quebrar, eu não consigo colocar outro gabinete, tá? Automaticamente já vai puxar pro outro de fora. Então eu não posso colocar o gabinete agora, tropa. Eu vou lá na base primeiro, eu vou carregar o máximo de loot que eu puder aqui. O loot importante, né, galera? O loot principal da base eu vou carregar logo, pra não ter perigo, o cara vai ficar online, alguma coisa assim, e acabar perdendo o loot da base, né, tropa? Então eu não vou ficar perdendo meu tempo raidando lá fora agora, porque o tempo que eu perdi lá fora agora, tropa, o cara pode ficar online de uma hora pra outra aí, que já deve ter mandado a notificação pra ele lá no, ó, mais nova esse dinamite. É, até essa altura, tropa, já deve ter mandado notificação pra ele lá que ele tá sendo raidado. Então a qualquer momento o cara pode logar, né, tropa? Já demorou um pouquinho. Então eu vou primeiro carregar o loot, depois eu volto aqui com a dinamite, raido os gabinetes pra lá de fora, e aí sim eu raido o gabinete de dentro, tá bom? Se caso o cara ficar online nesse tempo que eu tô fazendo isso, pelo menos o loot eu já carreguei, tropa. Então não tem mais o que o cara fazer. E se o cara não ficar online, eu termino de raidar a base, pego o gabinete, carrego o refinador de titânio, e depois eu wipe a base, né, tropa? É coisa simples. Simples, fácil e rápido, né? Mas enquanto isso, eu vou focar em carregar o loot, bem. Se caso ficar online, e outra, galera? É carregar o loot que pressa, que eu vou, que eu quero usar, e o que eu não vou usar, triturar tudo, é, deixar sumir tudo, tropa. Quebrar tudo e deixar sumir. Ó, já vou pegar a arminha dele aqui, ó. Lucas! Salve, Lucas! Ah, bamba, bem! Muito obrigado pelo seu loot, viu, Lucas? Você farmou bem? Hein, bem? Você farmou bem, bem? Ó, mais uma roupinha de steel aqui. Tinha uma roupa completa de titã, tropa, que parece. Será que eu já levei pra base? Bom, a perneira eu já levei, né? Vou começar a quebrar os baús que não tem nada, que eu não vou levar, porque ele já vai deixando sumir, né, tropa? Se o cara ficar online, não adianta, o cara tem que quitar do servidor, porque ou então ele vai farmar tudo de novo, né, tropa? Então eu não vou deixar o loot que eu não vou usar, não vou nem pegar nem pra triturar, galera. A não ser que o cara não fique online, né, galera? E depois eu volto aqui até que... que dê tempo de raidar o gabete, o loot não vai ter sumido ainda, né? Só vai estar começando a sumir. E aí pode ser que eu pegue algum lootzinho aí ou outro ainda pra poder terminar de upar a base. Quer dizer, pra triturar, né, tropa? Pra terminar de upar a base lá. Mas se não, eu vou deixar assim mesmo, galera. Eu vou deixar sumir. Aqui é a perneira, ó. Não tinha levado ainda não, tropa. Gudei prioridade pro loot de raid, né, galera? Pra nem se eu não peguei muito loot de raid ainda não, galera. Eu peguei muito sufur sem queimar, né? Mas ainda falta o sufur pra queimar. Quer dizer, o sufur já queimado, né? Pólvora, essas coisinhas até agora eu não achei. Eles podem ter deixado já no gatinho também, né, tropa? Pode ser isso. O platina aqui, galera, não vou matar ele agora, tá? Porque se eu matar agora aqui... Pode ser que outro clã que já esteja marcando a base deles aqui pra poder raidar. Eu falo, opa, estão matando ele lá, ó. Vamos lá correr que estão raidando. Vamos lá, acelera. Aí os caras chegam aqui e já dão o counter raid e eu perco tudo, né, tropa? Então eu não vou arriscar matar o cara agora, não. Cadê a bikezinha? Eu peguei a bikezinha aqui e já vou ir com ela lá pra base. Ó, mais um pouquinho de sufur, mas duzentos só nem compensa pegar. Essas chapas, essas coisas aqui, eu vou carregar tudo aqui depois, ó. Um pouquinho de sufur já queimado, né, tropa? Mas é muito pouco ainda, não compensou. Tem alguns baú que tá com senha, outros baú que tá sem senha. Não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo aqui não, né? Mas é a vida, né, bem? Ó, mais munição 7.62 pra aproveitar pra pegar... Quebrar os baús, né? Vamos ver esse aqui. Nada de loot de raid, tropa. Olha isso, opa! Esse raçadorzinho de 12, galera, que eu falo pra vocês, ó. Eu não vou quebrar, tropa. Eu não vou gastar 3, C4 pra poder quebrar um raçador disso aí. Só que é o problema, enquanto você não quebra, ele fica te atrapalhando no raid, tropa. Então é uma coisa que eu falo pra vocês. Esse raçadorzinho de 12, galera, tem que ter no máximo possível que você tiver dentro da base. Coloca em qualquer cantinho da base, você coloca um raçadorzinho de 12. E ele é muito melhor, galera, do que o raçador 556, tá? O raçador 762 é melhor do que ele, porque ele mata rápido. Problema que o 762, tropa, aquele raçador grande, quando o cara vai te raidar, que ele vê um raçador aqui, ele vai quebrar. Então o raçador vai te ajudar e não vai ao mesmo tempo, né? Porque o cara chegar na base, antes dele começar a te raidar, ele vai quebrar o raçador. Agora, opa, mais sulfur sem queimar, boa. Pega, já deu uns 30k de sulfur aqui já, hein? Aquilo que eu já tinha levado, mais um pouco agora, ó. É, meu amigo João Canabrava. É meus escravos, né, tropa? Farma pro alfa, bem. Escravo de jovem, farmava pro cachando dó. Meu amigo João Canabrava. Caraca, tropa. Ah, agora eu vou começar a pegar o sulfur que já tá queimado. Vou deixar o que eu ia levar, que eu vou deixar tudo pra trás, depois eu volto buscar. Caraca, tropa, olha isso, galera. Meu Deus do céu, é muita coisa. Galera, é muito loot. Nossa, eu não sei nem o que eu levo pra base, o que eu não levo. Ô, meu Deus do céu, eu sei, galera, vocês estão assistindo o vídeo aí. Você deve estar pensando, meu Deus, Rafa, joga isso daí fora. Ó, Rafa, olha isso aí, ó. Não tem como, Rafa, joga isso daí fora. Ó, pra quem está com isso na mochila, ó, o sulfur é mais importante, sim, galera. Mas é igual um jogo de xadrez, tá? Pra quem tá assistindo, tá vendo todas as jogadas, mas pra quem tá jogando, não enxerga nada, tropa. Não tem como, o apavoramento ali na hora, aquela agonia, né, bem. Vamos levar logo esse loot pra base, tropa. Vou acelerar aqui, bem, porque esse loot aqui ninguém pega mais. É meu, Platina. Muito obrigado, Pelucho. Olha, dá pra... Dá pra liberar mais espaço do cofre aqui ainda. Eita, Platina. Bom, eu já vou... Ah, acabei trazendo a perneira que não era nem pra ter trazido. Ai, meu Deus do céu. Olha o do Platina. Opa. Tem alguém aqui, galera? Tem alguém aqui? Platina e infeliz. Não é pra você que ficou online, tropa. Ou é a counter-ride? É, se for counter-ride, lascou, tropa. Porque ele vai avisar pra todo mundo do servidor, né? Não, mas o loot importante já levei, né, tropa. Por isso que eu falei pra vocês, galera. Tá vendo, ó? Vamos supor que seja um counter-ride, ó. Eu já levei o loot importante todinho pra base, tropa. Não tem mais nada que seja tão importante aqui, aqui, não. Então, ah... E o outro? O loot também já sumiu, né, tropa? O loot que eu não queria levar já sumiu. Então, ó. Opa. Epa, tinha tentado liberar... Filha da mãe, tava sem munição na arma. Podia ter recarregado. Ah, justo agora? Fala sério. Ô, Leste Zan, podia arrumar esse negócio aí, né, Leste? Poxa vida. Vamos voltar. Opa. Ah, o dono da base, tropa. Tá vendo, ó? O dono da base, bem. Agora vocês imaginem, galera. Se eu tivesse preocupado em quebrar o raciador. Quebrar... Opa! Calma aí, bem. Agora vocês imaginem, tropa. Se eu tivesse preocupado em quebrar o gabinete pra lá de fora pra pegar o gabinete principal da base. Eu tava até agora tentando quebrar lá atrás. Lá fora. E nesse meio termo que eu carreguei o loot, o cara já tinha ficado... Ai, o gabinete tá aqui ainda. Ah, não, tropa. Vou terminar a raidar de boa. Trinta e quadros. Que nome esquisito desse platinho. Como é que escreveu esse nome aí? Nome estranho, tropa. É, então, galera. O tempo que eu ia ficar lá fora quebrando os gabinete lá de fora. O cara já teria ficado online, né, tropa? E já teria fechado a base, a counter raid e tudo. Então eu ia ficar sem a base, sem o... Quer dizer, ia ficar sem o gabinete da base principal. E também ia ficar sem o loot, né? Ah, bamba! E com isso, né, bem? Não, eu perdi o loot, né? Ah, bamba, Platinho! Vai explodir! Corre! Eu te avisei. Eu te falei, Platinho. A bomba vai explodir, bem. É, parece que o Platinho agora... Olha, ele colocando o gabinete aqui, ó. Ó, vai! Oi, bem, eu tô te vendo. Você vai tomar raid, não adianta. Cuidado, Platinho! Vai explodir a bomba aí, ó. Tá nos seus pés! Onde você vai levar... Ah, quebrou o gabinete? Quebrou. Não adianta, Platinho. Bom, galera, o Platinho acabou... Desistindo aqui pelo jeito, tropa. Olha ele aqui, ó. Olha, olha. Não desisti não, hein, filho. Ele tinha... Eu tinha visto ele deitar aqui, tropa. Mas o que eu tinha visto foi o amigo dele. Ah, Bam, Platinho! Vai explodir, bem. Fica aí, não, Platinho. Vai explodir. Ah, tropa eu avisei, né, galera? Falta de avisar, não foi. Platinho na bomba explode, bem. Ô, xuxi! Tem, morreu a bosta? Agora ele fica off. Tá com o tempo na... Fala sério. Ah, opa! Aqui dá pra subir, boa. Cadê, 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 cadê? Ah, filho da mãe. Trouxe o gabinete pra cima. Ah, mas não vai mesmo. Ah, Bam! Beleza, cadê? Madeira, madeira pra fazer o gabinete, pelo amor de Deus. Madeira, madeira! Meu Deus do céu. Não tem madeira aqui, tropa. Opa, aqui tem. Aqui tem, boa. Apertar já pegar o luxo que der também. Agora ele tá com o tempo na cama ali, tropa. Ó, corda. Preciso de corda também. Fazer dinamite, fazer C4. Só que a corda agora dá pra você aprender ela com a forma dentro da rua, né, tropa? Pronto. Vou colocar o gabinete aqui. Vou quebrar a cama dele logo ali. Senão ele acaba o tempo da cama, né? Não dá pra colocar a coisa aqui em cima, não? Filho da mãe. Olha, é bem na hora, tropa. Não dá pra colocar. Tá vendo, tropa? Como é que não dá, ó? Mas só que eu dei bobeira, né, galera? O gabinete pro lado de dentro daria pra colocar. É, mas não ia ter como trancar a base, né, tropa? Ia dar na mesma, ó. Não adianta, galera. Eu fiz a coisa certa. Eu carreguei o luxo principal. Então, deu na mesma. Fiz a coisa certa, né? Deu na mesma não, né, tropa? Fiz a coisa certa. Porque se eu tivesse carregado, focado em quebrar os gabinete lá de fora, eu tinha ficado sem a base, né? Morreu pro próprio raçador da base, ó. E agora ele não tem mais cama, né, tropa? Infelizmente já era. Tá mandando mensagem no privado aqui, me xingando, mas... Fazer o quê? É a vida, né, bem? Mas esse pelo menos xingou, mas não chamou de hack, né, tropa? Geralmente os platinhos tomam raid pro alfa e falam que é hack, né? Porque no primeiro dia os platinhos tomam raid na base de titânio, base de steel, base de pedra, base de ferro. Não adianta, ó. Se eu marcar uma base e falar, essa base eu vou raidar, esquece, platinhos. Pode upar pra titânio e colocar 10 camadas de titânio, bem? Eu posso ficar 3 dias inteiro farmando sem dormir, sem fechar o olho. Mas que a sua base vai desaparecer, ela vai, bem? E que você vai acordar na praia? Você vai. Pode ter certeza disso, platinho. Então, quando você entrar no servidor, bem, faz amizade com o alfa, fica quietinho, platinho, faz o seu jogo, porque se o alfa marcar a sua base, platinho, né, você vai acordar na praia. Isso é certeza absoluta, viu, platinho? Bom, brincadeiras à parte, né, platinho? Olha aí, era teto duplo. Ainda bem que eu não raidei pelo teto, ó. Ia acabar gastando mais loot, né? Bom, agora eu vou terminar de carregar logo esse loot aqui, galera. Eu vou lá na base pegar dinamite. É porque dinamite eu não tenho muito, ó. Eu comecei a focar em fazer logo a C4 pra poder colocar no gatinho, né? Pra poder guardar o loot, né, tropa? No gatinho, pra caso os caras ficarem raidar a minha base, alguma coisa assim. Porque eu tô usando aquela base bunker, tá, tropa? Então, a base bunker, galera, ela é difícil de raidar porque ela gasta muito loot pra raidar. E o cara não pega loot nenhum, né, tropa? Só que ela não é uma base anti-raid, tá? É uma base que qualquer um consegue raidar. É só chegar e colocar a bomba, né? E ela não tem como segurar a raid nela, tá, tropa? A não ser que você joga em squad ou em clan, né? Mas pra quem joga solo, aquela base bunker, tropa, não tem como segurar a raid, tá? Porque o loot fica na parte de baixo, né, tropa? Aí como é que você vai pegar o loot na parte de baixo? Vai quebrar a fundação? Vai sair pra fora com o loot? Não tem como, né, tropa? Se não, se você quebrar a fundação, os caras metem bomba lá dentro e já era. Então, ela não é uma base anti-raid, tá? Não tem como você segurar a raid naquela base. É uma base pra ela segurar o seu loot enquanto você estiver off, tá bom? Porque quando o cara... Se o cara conseguir raidar uma base daquela lá, quando ele terminar de pegar o loot não vai compensar, né, tropa? Porque a quantidade de bomba que o cara vai gastar é um absurdo, é muito. Então vai ficar elas por elas, né? Bom, eu terminei de dar uma organizada no loot aqui, ó. Tem um pouco de madeira. Nossa, tem muita... Muito bagunçada aqui ainda, tropa. Meu Deus do céu, olha aí, ó. O Gabriel tem 1k e 300 de steel. 1k e quase 2k de steel, né? Ah, tá uma meio bagunçada aqui ainda, tropa. Eu dei uma organizadinha mais ou menos. Vou dar uma organizada aqui de novo. Já mostro pra vocês, galera. Ó, tem mais meio, tem mais sulfur aqui ainda. Caraca, ó. É muita coisa. Gente do céu, olha, mais sulfur. Olha que chip. Olha, dá pra fazer muita C4 ainda, galera. Que caramba, bolas. Bom, galera, aqui, ó. Deu uma organizadinha no loot, ó. Deixei um baú inteiro só de sulfur. Tá fazendo pólvora aqui já também, tá, galera? Com o resto do sulfur. Aqui tem mais um pouco de sulfur também, ó. E tem mais 5k de pólvora fazendo. Mais 2k e pouquinho aqui. Mais um pouco de sulfur ainda. Bom, galera, voltei aqui agora. Vou terminar de whipar a base, né, bem. Raiar o Gabriel pra lá de fora, como eu tinha falado pra vocês. Vou terminar de whipar a base, né, tropa. O cara realmente não voltou mais, né? E não tem pra que voltar também, né, tropa. Não tem mais loot. Eu tinha quebrado o refinador de titã também, infelizmente. Quando eu vi que o cara ficou online, né, galera? Que era o dono da base, eu já corri e quebrei o refinador, né, tropa. E o... Geralmente esses caras quando jogam assim, muito focado... Ah, bama! Os caras nunca imaginam que alguém vai raidar eles no segundo dia do servidor, né, tropa. Porque eu tô aqui ainda no segundo dia, tropa. Então os caras jogaram muito focado, já correu, fez o tanque de guerra. Pegou o refinador de titã, já upou a base. E ficou pensando que ninguém ia raidar, né, tropa. O segundo dia do servidor. Só que ele esqueceu que é o alfa que tá no servidor, né, bem. Então no primeiro dia o alfa raidou uma base dessa aqui, ó. Né, platina? Ah, bama! Ou melhor, a praia. Eles não imaginavam que era o alfa que tava aqui, né, tropa. E aí acabaram indo dormir, né, bem. E acordou na praia. Ah, bama! Pronto. E aí quando eu vi que o cara ficou online, né, tropa. Eu corri e já quebrei o refinador de titânio, né. Por quê? Porque se eu deixo o refinador de titânio, o cara pode ainda pensar. Não, vamos focar no servidor, vamos raidar esse cara de volta, vamos se vingar. E aí acontece que eles têm o refinador de titânio, tropa. Só upar a base de novo ali e fechar e pronto, acabou. E agora até que eles arrumam a base, até que eles vão fazer de novo o tanque de guerra, até que eles juntam a luz pra fazer o tanque de guerra, essas coisas, a base já caiu de que, né, tropa. Então por isso que eu foquei em quebrar o refinador de titânio enquanto ele tava online. Acabei ficando sem o refinador, mas eles também não ficaram, né, tropa. E aí o cara acabou quitando o servidor, tá bom? Então é uma estratégia aí, né, Platinovski. Beleza, acabou. Ah, acordou na praia e virou farelo, velho. Virou farelinha a base do Platinim. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, valeu e fui!